Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Vamos começar então com a avaliação dos desenhos enviados na fanpage. O primeiro desenho enviado foi da Camila Souza. Olha que bonitinha! Eu achei muito fofa, toda azul, né? E olha, ela tem um olho de cada cor. Será que é criação? Não sei, e agora? Mas é muito bonita, viu Camila? Parabéns! Agora vamos ao que você precisa se atentar. A primeira coisa que eu olhei assim, de cara, foi os olhos. Você fez os olhos bem grandes e bonitos, só que eles ficaram muito juntos um do outro. Então não sobra aqui espaço, tá vendo? Tá bem pouquinho espaço. Esse espaço aqui tem que ser o mesmo tamanho de um olho. Então se você fez um olho, tem que dar um espaço de um tamanho de um olho para depois você encaixar o outro. Então eles acabaram ficando muito grandes pelo tamanho do rosto. Você pode deixar grande, sabe? Na questão de altura aqui do olho. Mas no comprimento, teria que diminuir um pouquinho, sabe? Para sobrar aqui um espaço. Eu acho que é mais isso mesmo. Ela ficou com um corpo grande, mas se fosse um desenho realista, teria certo. Então não tem problema. Eu achei que está muito legal. Adorei o efeito do cabelo. Só a roupa aqui que está um pouquinho riscada, mas está difícil de enxergar. Mas olha Camila, eu adorei essa pintura no cabelo. Está muito legal. Parabéns e obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Caroline Rocha Vaz. Gente, que lindo! É muito lindo! Parabéns, Caroline! Nossa, eu olhei assim e falei, uau! Essa é a imagem original ou não, né? E ela mandou a imagem de referência, que é esta daqui. Olha que legal, né? Só que quando a gente aumenta a imagem de referência, ela perde a qualidade e não dá para a gente reparar em detalhes. Então não dá para ver os detalhes do desenho, mas eu achei que está muito legal. Eu achei que a sua armadura realçou bem mais do que do desenho, porque está bem escura, olha, né? E aqui no céu dá para enxergar mais certinho. Ficou muito legal até a marca aqui, ó. Muito bom! Parabéns! Eu adorei o seu desenho, acho que não tenho o que falar. E obrigada por participar. Próximo desenho é da Selena Augusto Lisboa. Olha que linda! Está muito bonita! Parabéns! Sério mesmo! O corpo está muito bonito, o rostinho também, os olhos estão bem encaixados, o nariz, a boquinha. Parabéns! A única coisa aqui para se atentar é que as pernas ficaram um pouco compridas. Como assim, Mônica? Não tem personagens de pernas compridas? Claro que tem! Mas o que acontece é que a mão da sua personagem está terminando aqui. Se ela abrisse os dedos, terminaria aqui. E o certo é que a mão termine na metade da coxa. Então, elas teriam que estar terminando aqui. E os dois bracinhos estão muito pequenininhos para o tamanho da perna. Então, só por causa disso mesmo. Mas está muito lindo o seu desenho. Parabéns, Selena! E obrigada por participar! O próximo desenho foi enviado pelo Gabriel Cardoso. Olha que belezinha! Será que é criação? Eu não sei. Está muito lindo, viu? Parabéns! Eu gostei bastante da sua pintura. Vamos agora ao que você precisa se atentar. Eu achei que primeiro que marque a roupa ela está muito reta. Ela precisa de algumas dobrinhas que acabou faltando. E aqui no rosto, esse olho está bem comprido. Está vendo? E esse aqui está curtinho. Então, eles acabaram não ficando do mesmo tamanho. Aqui a pupila está grande e está mais curtinho aqui à volta. Está vendo? Tem que estar mais comprido e a pupila está menor. Só isso mesmo. Eu acho que teria que puxar um olhinho um pouquinho mais para cá para ficar esse mesmo espacinho que tem aqui no canto deste lado também. Está vendo? Mas está muito fofo, muito bonitinho, viu, Gabriel? Parabéns! E obrigada por participar! O próximo desenho foi enviado pelo Gustavo Lima. Gente, olha que legal! Ele foi o primeiro que conseguiu enviar na fanpage. Parabéns! Você foi o primeiro! E eu não sei se é a criação ou não. Sei que está muito lindo, viu, Gustavo? Parabéns! E vamos ao que precisa se atentar. Eu acho que aqui, ó, o braço seria um pouquinho mais comprido e aqui seria um pouquinho mais para baixo, sabe? Mas deve ser o seu estilo. Não sei se o personagem é bem pequeno ou não. A boca, eu achei que ela ficou muito para cá. Mas como tem animes que tem essa boquinha jogada aqui para o lado, não tem muito o que eu falar, né? Mas eu acho certa ela um pouquinho aqui para o meio, porque a metade dela tem que bater com o queixo, tá? Bom, aqui em cima está com uma cabeça grande, mas eu acho que daí você deve ter um traço parecido com o Dragon Ball, que eles têm uma cabeça gigante, então não estaria errado, né? Outra coisa também é que a arte final e o sombreamento está bem riscado, dá para ver bem os riscos. O que você pode fazer é pegar um lápis e contornar em uma única passada. Em vez de ficar riscandinho, você pega e passa de uma vez só. E aqui para sombrear melhor, você pode passar um cotonete ou um esfuminho, ou mesmo pegar um pedacinho de papel higiênico e passar aqui assim para esfumaçar, que eu acho que vai ficar super legal. Bom, acho que é só isso mesmo, está muito bacana. Parabéns, Gustavo! E obrigada por participar! Próximo desenho é do Henrique Habers de Martinuso. Acho que é assim que fala, gente. Não sei falar esses nomes diferentes. E eu não sei se é a criação também desse desenho, mas eu sei que está muito lindo, viu? Parabéns! Eu gostei bastante da mão, do rostinho. Aqui está um pouco, essa parte está um pouco mais curvada que este lado. Sei lá, a orelha para mim também parece que está um pouquinho pequena. E faltou aí brilho no cabelo, brilho e sombra. Você pôs umas pequenas sombrinhas, mas quase não dá para ver. Falta escurecê-las um pouquinho mais, tá bom? Acho que é só isso mesmo. Parabéns, Henrique! E obrigada por participar! Próximo desenho foi enviado pela Julia Rodrigues. Olha que lindo! Eu achei muito fofo esse desenho, porque ela pegou, gente. Uma imagem mó difícil. Olha quanta coisa em perspectiva que ela teve que fazer. Eu achei que ficou muito legal, muito bacana. Lógico que as cores estão diferentes, afinal, né? É o lápis de cor que a gente tem, a gente usa a cor que tiver, por isso que eu não vou falar da pintura, porque a pintura está ótima. A pintura está ótima mesmo. Pode não ser as mesmas cores, mas está ótima. Eu adorei muito. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que aqui seria a perna. Normalmente, a perna que está na frente é maior do que aquela que está atrás. Então, olha, essa é um pouquinho só maior do que essa daqui. E aqui no seu desenho, essa ficou um pouquinho maior do que aqui, ou mesmo ficaram iguais. Outra coisa também é os dedinhos. Olha, eles ficaram bem pontiagudinhos. E aqui no dela, eles estão um pouco curvados, porque tem a unha. Está vendo? Aqui, estão fazendo uma curva. E aqui eles estão bem pontiagudinhos. Como se ela tivesse garras. E as duas mãos ficaram um pouco menores comparados à dela aqui. Olha, mas todo o resto está muito bom. Adorei a pintura, adorei o desenho. Adorei você ter feito um desenho tão difícil. Parabéns. E obrigada por participar. O próximo desenho é da Juliane Nogueira, de 12 anos. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu vi, porque eu estou assistindo o Danganron Pinho. Nossa, que legal. Ela fez o Naeg. E está muito lindo. Muito lindo. Adorei. Ela mandou também a imagem de referência, que é esta daqui. E, me desculpe falar, mas o seu está muito melhor do que a imagem de referência, na minha opinião. Olha a imagem de referência. Ele é bonitinho e tal, tudo, mas eu achei que o seu ficou tão mais legal. O brilho que você fez no cabelo, eu achei que ficou muito melhor do que este brilho quadrado que tem aqui, né, reto. Então, o seu ficou muito legal. E você passou ele para o seu traço, então ele ganhou um pouquinho mais de bochecha do que ele tem. Ficou só um pouquinho mais comprida, porque, olha, ele tem aquele rostinho bem retinho, ó. Então, o seu ficou com um pouquinho mais de bochecha, mas eu achei que ficou muito bom. A pintura está excelente, os brilhos estão ótimos, o desenho está muito legal. Parabéns, viu, Julie? E obrigada por participar. Próximo desenho é da Marcele Pena. Ela tem 10 anos e ela é de Belém, do Pará. Olha que linda! Muito kawaii esse Tibi. Ai, que fofa! Nossa, para mim, está tudo certinho, né? Você contornou o brilho aqui de vez de pintar, mas como só está com um contorno, para mim, a proporção está super legal. Sério mesmo. Acho que seria legal você treinar a arte final para fazer as partes mais claras, as partes mais escuras e realçar mais o seu desenho. Mas está muito bacana. Parabéns, Marcele. E obrigada por participar. Próximo desenho foi enviado pela Mariana Cruz. Olha que lindo! Eu adorei a pintura. Você fez aquela arte que eu falei de deixar um contorno em volta mais escuro, né? Que realça o desenho. Ficou muito bacana. Parabéns! E vamos ao que você precisa se atentar. Bom, a primeira coisa que eu notei assim, quando eu olhei foi em questão ao queixo. Quando a personagem está virada meio para o lado, o queixo também vai um pouquinho para cá. Então, o que acontece? Parece que você fez o formato do rosto de frente, mas os olhos, o nariz e a boca estão meio de lado. Então, para parecer que todo o rosto foi virado, meio inclinado para essa direção, o queixo teria que vir um pouquinho só, mas para cá. Tá bom? Eu acho que é só isso mesmo. E faltou sombra aqui na roupa. Tem sombra aqui no cabelo, mas acabou não tendo a sombra na roupa. De resto, tá super legal. Parabéns mesmo e obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Hayane Royce. Olha que legal. Ela fez o Kakashi. Ficou muito lindo. Parabéns mesmo. Eu achei assim que ele ficou mais jovem, né? Ficou bonitão. Olha que chique. Ficou muito legal. Sério. Eu acho assim que a única diferença, não sei se a bandana está muito pequena, eu achei que o cabelo também está um pouco pequeno. Ele, para parecer mais adulto, o rosto teria que ser mais fino. É que ele ficou mais redondinho. Mas o rosto do Kakashi é mais fininho, né? E a pupila do olho acho que não é tão grande. Por isso que eu acho que deu essa diferença. Mas eu acho que ele está no seu estilo, então ficou muito bacana. A orelha também, para mim, está pequena porque eu não tenho a imagem de referência para verificar. Mas depois você olha aí, tá bom? A pintura aqui é só que eu achei que ficou um pouco riscada. Se você tomar cuidado, tenta pintar em bolinha ou pintar com aquelas quatro formas que eu ensinei aí no canal. Tem um vídeo que ensina quatro formas de se pintar com lápis de cor. E daí eu acho que pode ajudar você. Mas está muito legal, muito bacana. Parabéns e obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo Samuel de Souza. Gente, olha que lindo o cenário. Ele fez até a rachura. Eu adorei. O desenho também, a personagem, a arte final. Parabéns, viu? Está muito bacana. Vamos ao que você precisa se atentar. Bom, a primeira coisa que eu vi aqui foi o nariz. Eu não sei se o ângulo da câmera está sendo visto de baixo para cima. mas é que o nariz acabou ficando bem próximo aos olhos. Também eu não sei se foi criação, né? Ou você tirou de algum lugar. Mas eu acho que foi mais isso, marcante. E outra coisa que eu achei que essa mão ficou um pouco estranha, pois parece que esse lado que é o dedão e aqui que é o indicador. Mas daí se você reparar bem, daí você consegue entender que aqui é o dedão e aqui é o indicador. Achei só que ficou um pouquinho só estranho. Aqui dá a impressão que não tem roupa por causa dos risquinhos, né? Acho que talvez tivesse alguma dobrinha aqui, ó. Deveja um risquinho assim, dois risquinhos talvez tivesse uma dobra. Bom, acho que é só isso mesmo. Está muito bacana. Parabéns e obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Tamiris Martins. Olha que fofinha! Ela desenhou a Anaoa do Charlotte. Muito fofa, está muito linda, viu? parabéns! E ela mandou a imagem de referência. Olha que belezinha a imagem de referência. Difícil ver a Anaoa assim felizinha, né? Mas olha, está bem bacana mesmo. Agora vamos ao que você precisa se atentar. Eu acho que a primeira coisa que a gente nota é essa curva aqui na cabeça, está vendo? Daí olhando lá, você quis fazer essa curva do rabinho dela. O cabelo está sendo puxado. Mas ela é pouquinha coisa, está vendo? é uma volta e tem essas pequenas curvinhas, quase nada. E aqui acabou ficando bem marcado. Parece que tem um volume a mais aqui. Outra coisa também são os dedos. Olha, parece que eles ficaram curtinhos, não parece que eles estão dobrados. Para parecer que eles estão dobrados, você tem que começar o dedo aqui e ligar no outro, está vendo? Liga no outro. Porque eles estão fazendo esse formato aqui, mas eles estão aqui atrás. Está bom? Então, se você fizer eles separadinhos assim, vai parecer que os dedos ficaram menores aqui, porque eles são pequenininhos. Outra coisa também é o queixo. O queixo dela estaria aqui embaixo, bem no meio da boca. Aqui, o queixo. Então, vamos ver a referência. O queixo dela está bem aqui na mãozinha. e o seu acabou meio que terminando antes. Outra coisa também é aqui a orelha. Ela ficou pequenininha. A orelha dela vai daqui até a ponta do nariz. Olha. Então, ela vai aqui da linha do olho, mais ou menos, até a ponta do nariz. Outra coisa também é o olho. Quando o personagem está meio de lado, o olho que fica para este lado fica menor e este fica maior. Só que ficou ao contrário. Este acabou ficando com a pupila maior do que este daqui. Sendo que este aqui tinha que estar maior do que este aqui. Espero que eu tenha entendido. Vamos lá no desenho. Olha. Este olho sempre é um pouquinho maior do que este daqui. Tá bom? Então, acho que é só isso mesmo. Parabéns, Tamir. Está muito lindo. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pela Tiziane Cabral. Olha que belezinha. Muito linda, gente. Muito legal. Parabéns, viu? Está muito bonito. Eu não sei se foi você que criou ou se tirou de algum lugar. Acho que a única coisa para se atentar que eu notei é que o olho está muito distante do nariz. Então, ou o olho viria um pouquinho mais para cá ou o nariz iria um pouquinho mais para lá. Tá bom? Acho que é só isso mesmo. Acho que as proporções do corpo, a roupa, estão tudo muito lindos. Então, parabéns, Tiziane e obrigada por participar. Próximo e último desenho da avaliação é do Vinícius Augusto. Olha que linda! Ele fez a serena do Pokémon. Ficou muito legal, viu? Parabéns. Vamos ao que você precisa se atentar. Eu achei assim que a pintura ficou bem riscada. Tá vendo? Dá para ver os riscos. E tem um vídeo aí no canal com quatro formas de se pintar com lápis de cor que pode te ajudar a te dar umas dicas para não ficar assim aparecendo riscado. Tá bom? Outra coisa foi que você contornou o brilho. Normalmente, o brilho não é contornado. Você contorna apenas com a mesma cor do cabelo. Você deixa umas áreas brancas, sabe? Que fica super legal. O desenho eu achei que a arte final ficou um pouco apagada por causa da pintura. você pintou em cima do lápis acho que se você realçasse com caneta ia ficar super legal ou mesmo com marrom ou com o próprio tom de pele dela ficaria muito bacana. Agora, o olho eu achei que essa parte ficou maior do que este daqui e esse aqui que está na frente tem que ser maior do que aquele ali. Outra coisa também é a mão. Eu achei que a mão ficou pequenininha para o tamanho do rosto dela. Abra a sua mão na frente do seu rosto daí você consegue ter uma noção mais ou menos da medida da sua mão. Normalmente ela para aqui na testa daí você faz uma medida para ver até onde dá. Tá bom? Outra coisa também é que a boca está um pouquinho para cá. O meio da boca sempre bate com o final do queixo. Então ela ficou um pouco para lá mas eu não sei se está no seu estilo então não posso falar muito. bom, acho que é só isso mesmo parabéns Vinícius está muito legal e obrigada por participar. Bom pessoal então encerramos por aqui esses são os desenhos da fanpage ainda faltam os desenhos do e-mail que é semana que vem então fiquem preparados. O pessoal que participou dessa avaliação que está aí no vídeo tenta não participar do e-mail para dar chance para aqueles que também querem participar tá bom? mas muito obrigada pela participação de vocês tinha muitos muitos desenhos incríveis na fanpage mas não dava para pôr todos gente mas eu agradeço muito muito a participação e não se esqueçam que semana que vem tem a do e-mail bom pessoal então é isso se gostaram clique em gostei porque ajuda muito o canal comenta aqui embaixo qual desenho vocês mais gostaram e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau